O meu livro, Zorgan Wolder, A Redenção, que está lá no site da Chiado.com. Também adianto a vocês que eu tenho mais livros lá no Clube de Autores. Olá, eu sou o Joel Dantas e convido você para mergulhar no canal Universo das Telas, que nesse vídeo aqui nós vamos mais edar rasantes. Vamos ver o top clássico, Top Gang, Asas Indomáveis, de 1986. Em uma época que a testosterona e o machismo estavam voando tela fora, na base do balaço, murro e chutes, temos um filme aqui que se trata não de um drama aí na floresta para resgatar a alma de si mesmo ou glorificar a própria pátria. Não, um grupo de jovens que luta dentro de uma academia chamada Top Gang, onde é treinado os pilotos de caça da marinha para formarem a elite da elite. O diretor é Tony Scott, infelizmente já falecido. Tom Cruise, que até então tinha feito dois personagens apenas, né, gente? Um deles, ele matava o capeta dando voadora no peito e outro ficava fazendo uma dancinha meio sem graça de cueca. Mas que viram naquele rostinho de garoto feliz e o sorrisinho já valia seus mil dólares, ele poderia fazer um filme, quem sabe, um pouco mais encorpado. E acertaram em cheiro. Tom Cruise, gente, que está aqui na minha retaguarda, né, mostrou nesse filme que pode se tornar, sim, um gigantesco medalhão comercial, iniciando uma baita de uma filmografia e, inclusive, grande parceria com a Para, que já estava envolvida nesse filme aqui. Com seus 24 aninhos de idade, quem diria, o jovem simplesmente faz aqui um oficial chamado Magre. Eu vou chamar todo mundo aqui, gente, pelo apelido. Já que todo mundo, né, piloto de caça, pelo jeito, é mais chamado pelo apelido do que pelo próprio nome. Aí ele seria o Magre. E, traduzindo para português, seria uma pessoa que vai na contramão. E isso ele vai mesmo. O que ele tem de corajoso e genial, ele tem de peralta e indisciplinado. Maverick traz consigo o seu copiloto, o Gus. Já que todo jato, né, gente, tem o piloto, de fato, né, e alguém que fica na retaguarda observando um pouco melhor as coisas. Nesta academia, ele se depara, por exemplo, né, com certa discriminação e até arrogância, principalmente pelo competente Iceman, feito pelo Val Kilmer, e que, pode-se dizer, deixa bem claro, né, que o seu jeito intrépido e irresponsável não serve para fazer trabalhos em grupo, levando a vida de muita gente em risco. É óbvio que o filme tem que ter o seu par romântico, né, tem que ter a cota feminina, que, infelizmente, até hoje, ainda é usado praticamente para isso, apesar das coisas já terem mudado bastante. Aproxima aqui uma mulher civil, né, apelidada de Charlo. É claro que ela já está nas fotos, gente, no ombro, né, do Tom Cruise, e já é uma grande evolução, já que em filmes mais antigos, as mulheres sempre apareciam, quase sempre, agarradas nas pernas aí dos protagonistas. Hoje, já demos passos mais largos, né, com a personagem aqui de Rogue One, que faz um papel importantíssimo, né, para mim, melhor filme Star Wars, que foi feito até agora, nesse século aqui, e do lado aqui, inclusive, Xena, a princesa guerreira. Ótima série lá dos anos 90. Apesar que Top Gun Maverick, lançada agora em 2022, que eu já dei um vídeo aí, inacreditavelmente, gente, tem apenas uma mulher na equipe Top Gun, o que eu achei uma tremenda de uma sacanagem. Mesmo assim, aquela jovenzinha bonitinha está muito bem. É claro que de um garoto brincalhão que está ali em Top Gun para fazer suas peraltices, pouco a pouco ele vai se formando um cara mais responsável, já que a premonição de Iceman, infelizmente, acontece junto com o seu parceiro. Gus acaba, infelizmente, morrendo. E o seu romance com a Charlie acaba atrapalhando um pouco a sua concentração. Só que estamos lidando com Tom Cruise, em que missão alguma para ele é impossível. Ele perde, infelizmente, a oportunidade de fazer parte do grupo Top Gun, mas isso não quer dizer que o roteiro não deu um jeito, né? Para mostrar como ele é craque em seu F-14. Já que o Iceman e outros estão passando por uma pendenda danada. Foram para uma missão e existem vários caças inimigos. Então fica identificado, gente, a nacionalidade. Eu achei isso uma baita esperteza. E, finalmente, temos um baita combate para fechar o final. O filme, gente, tem uma belíssima fotografia. Afinal, está aqui o produtor Gary Buckheimer, que não poupa despesas na hora de fazer as coisas grandiosas. Podemos ver que um gosto de aventura também é com esse produtor. Tanto que ele está envolvido na franquia Piratas do Caribe. E aqui a coisa não está diferente. Os caças fazem rastantes incríveis e a participação de um verdadeiro porta-aviões da marinha, óbvio, né? O USS Enterprise apenas deixa tudo mais impactante na tela. É óbvio que a trilha sonora é caprichadíssima. Temos, por exemplo, né? Dangerous Zone, em que quando ela toca essa música rapidinha, aparece aqueles rastantes de caça. não tem como não fazer a cabeça de qualquer um explodir. Mas eu vou me esquecer que também existe o seu lado romântico, né? Temos o quê? Take My Grave Away, feito pela banda Berlin. Aliás, a cantora aqui, né? Fez parceria aí, né? Junto ao filme Guerra nas Estrelas, de 77, batalhando pra ser a Princesa Leia. Mas, infelizmente, ela não levou. Mas aqui, esse ritmo, né? Arrastado e um tanto enjoativo dá licença. Gruda na cabeça do cara. E quando ela toca, os caças estão fazendo seus rastantes em câmera lenta ou Maverick dando aquela chegada na Loira Charlie. Em geral, o clima, pessoal, ou pode-se dizer que 86, na realidade, né? A grandiosa União Soviética, né? O bloco lá do leste, comunista, né? Estava passando já por uma complicada situação financeira. Inclusive, o político, né? Gorbachev, né? Já fazia mais a frente solicitando a abertura do sistema. A União Soviética já estava sendo taxada como um enorme continente falindo e os países começando a se rebelar aqui e ali. Temia-se, né? Que ia lá um general querendo chamar a atenção e apertava o botão e ia começar uma guerra atômica, né? Já que eles não tinham mais nada a perder. Nas telas, temos o quê? Como eu já falei, gente, um machismo aí explodindo literalmente, né? Van Damme, Arnold Schwarzenegger, Chuck Norris, Sylvester Stallone e até Steve Segel aí com seus golpes rápidos de Aikido estavam aí por todo o lugar. E aqui temos um Top Gun, posso dizer, dentro de uma academia, né? Jovens tentando se superar. Mas tem que se dizer, gente, existe um certo ar aqui homossexual que muita gente trata, né? Inclusive, se você for ver o filme em inglês, o linguajar fica mais ofensivo ainda, né? Iceman dando as suas chegadinhas aí em Maverick, né? Quase que convidando ele aí pra ir pra dentro de um quarto. É claro que existe outra interpretação, gente. Porque o personagem junto ao Gus deixa bem claro que o Maverick não quer se envolver com mulher alguma. Ele quer se concentrar na sua carreira, já que ele quase foi expulso já da marinha umas duas ou três vezes e agora quer levar a coisa a sério e quer manter a distância. E o Iceman viu isso e começou apenas a zoar com o personagem. Mas existe aquela galera que vê, sim, um grandioso ar homossexual no Maverick e na realidade ele está lutando, né? pra ser hétero e não querendo se aproximar do Ice com as suas mordidinhas. Óbvio que assim que saímos, gente, de dentro dos caças, né? Dos seus voos o filme tem uma certa tendência em cair um pouco na morosidade. Claro que com a morte de Gus o Maverick cria, né? Outra personalidade cria outra firmeza. Inclusive nesses momentos aqui, né? Ele começa a dar bandas, né? Com a sua moto 900 cilindradas fazendo pegas aí com caças, né? Deixando muito bem claro, né? Que esses óculos aqui, né? De aviador que você vê aí motoristas de ônibus táxi e policiais civis pode, sim, saltar as telas. Análise em geral, gente é que o filme perde um pouco de tempo, né? Com esse romance desnecessário com a Charlie bem como aquele clima meio, né? jovial que ocorre, né? Principalmente os pilotos, né? Depois de um dia de trabalho eles vão pra um bar e começam a encher a cara e a cantarolar como se isso fosse acontecer no mundo real. Mesmo assim o filme é salvo, gente e muito, né? Devido ao excelente trabalho da fotografia e da própria ajuda da própria marinha, né? Que contribuiu muito, né? Pra fazer uma gigantesca propaganda nessa máquina militar norte-americana. E não dá pra ser cínico, gente se você for agora lá no YouTube e ver algum videoclipe do Dangerous Zone ou até Take My Breath Away dá uma vontade de voltar e assistir de novo esse filme que não é pouco. Na época o filme custou 15 milhões de dólares 1 milhão de dólares aí no caso, né? Foi para o bolso do Tom Cruise que o sorriso passou a valer não mil mas um milhão. faturou o mundo afora 360 milhões é claro, gente que DVD e Blu-ray a coisa já deve ter decolado mais ainda mas 86 foi um ano de uma concorrência um tanto pesada estava lá nas telas por exemplo Platon Vivendo a Vida Adoidado Crocodilo Dante A Hora do Espanto Karate Kid 2 entre outros mas Top Gun conseguiu dar um rasante e tomar conta de todo o céu o diretor teve uma visão ele viu numa propaganda uma moto poçante fazendo corrida com um carro e achou que seria uma boa ideia para o filme e colocou de fato Tom Cruise em cima de uma moto poçante fazendo corrida com um avião a jato na pista que foi uma das marcas aí do filme ele e Tom Cruise ainda fariam mais um filme Dias de Trovão fim dos anos 80 outro filme gente com velocidade corrida de carros e drama algo que o ator nunca fez nenhuma nenhuma questão de ficar longe os personagens dele geralmente tem um drama ao redor inclusive na própria Missão Impossível ele não se deixa pra lá na hora de ficar numa situação aí por baixo ali por 2011 já estava sendo planejada uma sequência que eu nunca entendi gente porque que demorou tanto pra ocorrer outra apesar que Tom Cruise fez de tudo anos 90 pra deixar sua filmografia o mais sortida possível mas vemos agora com o resultado de Maverick de 2022 que o tempo até que não influenciou tanto assim pra ser esquecido e o diretor eu já disse veio a falecer mais ou menos por essa época e infelizmente por cerca aí de 10 anos o projeto sequência Top Gun ficou engavetado vídeo vai acabando por aqui obrigado por ter chegado até essa parte aqui deu ao cá inscreva-se vamos seguir junto